E o BIET vai começar a formar quadros nas áreas de nutrição, engenharia agroindustrial e alimentar com dupla titulação. O projeto, levado a cabo pelos governos de Angola e de Espanha, está a ser desenvolvido pela Universidade Internacional do Kwanza, implantada na capital do Cuito, como conta o jornalista Celestino Chiwila. Mercado académico aberto para todos. Cidadãos de várias nacionalidades escolheram a cidade do Cuito para a formação em diversas áreas. Cuba, Brasil, Venezuela, Espanha, Zâmbia e Zimbábue são, dentre outros países, representados no Cuito, através da Universidade Internacional do Kwanza. Nós estamos a fazer o curso de Engenharia Industrial, é um curso novo, podemos dizer que é o curso do futuro, Engenharia Industrial, ele vai trazer uma outra dinâmica ao nosso desenvolvimento econômico do país. No âmbito da cooperação Angola-Espanha, novos investimentos alinhados à formação de quadros das áreas de nutrição, engenharia agroindustrial e alimentar são os novos desafios. Nós temos parcerias com a Fazenda Chaparro, com o Grupo Carrinho, com o Grupo Orquídea, que permitirão então que os nossos estudantes do curso de Engenharia das Indústrias Agrárias e Alimentares possam fazer as suas aulas práticas e os estágios curriculares nessas empresas. É uma mais-valia que nós não podemos perder, Angola não pode perder, portanto é imperativo que nós tenhamos este curso aqui na UNIC por esses motivos, por Angola ser um país predominantemente agrícola, por Angola ter apostado na agricultura, na indústria transformadora, mas também por a UNIC ter a capacidade, em termos de docentes, para ministrar esse curso. A dupla titulação em quase todos os cursos ministrados pela Universidade Internacional do Kwanza é uma das metas a ser alcançada pela entidade patronal no quadro da cooperação Angola-Espanha. E os alunos a finalizar o terceiro ano vão ter a oportunidade de fazer esses dois últimos anos na Espanha, depende dos cursos, e obtenho uma dupla titulação espanhola-angolana. O nosso projeto é a união, não unicamente de professores que venham aqui a fazer aula, sino também de dar a oportunidade de que os estudantes podam finalizar os seus estudos no estrangeiro, e essa união de todo o conjunto dos países da iberofonia, os países de língua espanhola e língua portuguesa, e criar essa mobilidade, tanto na Espanha, tanto em países da América Latina, por exemplo, República Dominicana ou Brasil. O projeto instalado no Cuito conta já com laboratórios equipados e modernizados para garantir as práticas dos quadros formados em Angola nas áreas de nutrição e engenharia agroalimentar. O presidente da Associação Industrial de Angola manifestou-se ontem preocupado com o facto do the...